E começou hoje o período de comprovação de informações da primeira chamada dos candidatos pré-selecionados pelo ProUni. É o programa universitário para todos, né? Soraya Barros ao vivo tem todos os detalhes. Isso mesmo, Cid. A lista, né, com os aprovados nessa primeira convocação já foi divulgada. E hoje, então, foi aberto este prazo para que, então, os candidatos apresentem a documentação necessária para comprovar que estão aptos a ocupar esta vaga. O prazo, então, para acessar o site do ProUni e encaminhar os documentos ou, então, fazer isso presencialmente vai até o dia 24 de agosto. Pode ser feito tanto, então, de forma remota como de forma presencial. E aí, as respectivas instituições vão fazer ali a avaliação desses documentos para declarar, enfim, se esse candidato poderá se tornar um estudante universitário em uma instituição particular que faz parte do programa Universidade para Todos. Encerrado esse prazo, tem uma segunda convocação, porque muitas vezes parte desses jovens que estão aí concorrendo a essas vagas não apresentam a documentação, não obedecem os prazos, aí aberta uma nova convocação. Essa segunda chamada, ela vai ser, então, no dia 29 de agosto, também vai ser divulgada na página do ProUni, dentro ali do portal do MEC, e aí abre-se um novo prazo também para apresentação de documentos. Nesse caso, o prazo vai até o dia 8 de setembro. Depois que tem essas duas convocações, ainda tem uma lista de espera para quem não conseguiu, nem na primeira convocação e nem na segunda convocação, uma lista de espera em que a pessoa manifesta o interesse nessa vaga. E aguarda, daí nesse caso, então, a lista aí, aberta a lista de espera nos dias 13 e 14 de setembro. E aí, no dia 17 de setembro, tem o resultado com a convocação, caso surja alguma vaga remanescente, então, para que a pessoa possa ser, então, contemplada pelo ProUni e começar a estudar em uma instituição aí particular de ensino, agora neste semestre. Então, quem for pré-selecionado nessa lista, então, de espera, vai ter entre os dias 19 e 23 de setembro também para encaminhar a documentação. Lembrando que o ProUni é uma das formas oferecidas pelo governo federal de ingresso às universidades, nesse caso, às universidades particulares, mas uma forma de democratizar o acesso ao ensino superior no país. Cid. 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 Cid.